Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês e hoje é dia de analisar a atacante que está próximo de ser confirmado como novo reforço do clube do remo, estamos falando de Jaderson, 23 anos de idade que jogou a última Série B pela Tom Benz e chega para ser mais um atleta do Leão do Norte. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, mapas de movimentação, histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza, tudo via pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB, sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá pessoal, números de Jaderson, na temporada de 2023. Lembrando mais uma vez que ele tem 23 anos de idade, 1,70m, jogou toda a temporada pela atual bênção e disputou, por exemplo, Série B do Brasileirão e Campeonato Mineiro. Vamos lá, 36 jogos na temporada, 19 deles como titular, não marcou nenhum golzinho, o Jaderson, o Jaderson, contribuiu com duas assistências, 17 passos para finalização, 38 arremates com 26% de acerto no adversário, recuperou a posse de bola em média 5,4 vezes a cada 90 minutos, isso aqui é um número bem interessante, um atacante bem acima da média, daqui a pouco a gente vai ver o mapinha de movimentação, talvez a gente entenda um pouco porque esse número é tão elevado. Retomou a posse de bola, é, perdeu, desculpe, a posse de bola em média 8 vezes a cada 90 minutos, acertou 87% dos passos que tem um número até alto também para o atacante, tomou 4 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Jaderson nesse ano de 2023. Fenômeno Azul? Contem para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam da performance do jogador, claro que eu vou trazer mais informações, também vou dar a minha opinião, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que como sempre está rolando ele, o nosso cupom FBSCOUT10 que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo o uniforme oficial do Clube do Remo você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o Jaderson, só fazer um resumão aí da temporada de 2023, ele foi um jogador de elenco da Tom Benz ao longo da temporada, fez até uma quantidade razoável de jogos, 36 partidas ao longo da temporada, mas foi muitas vezes reserva, né? Só completou os 90 minutos uma vez ao longo de toda a temporada, então assim não dá para dizer que ele teve um protagonismo pela Tom Benz ao longo de 2023, foi um jogador apenas de composição de elenco numa equipe que acabou sendo rebaixada da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro, então assim, já teve momentos melhores do Jaderson ao longo dessa sua curta carreira como profissional, tá bom? A nível de posicionamento, amigos, de função dentro de campo, o jogador é atacante, falamos sobre isso no começo do vídeo, mas eu ressaltei a questão das recuperações na posse de bola, será que ele tem um cacoete para exercer uma função mais defensiva dentro de campo? Chama na tela os mapas de movimentação, mapas de calor, para dizer para vocês que a resposta é sim, né pessoal? Reparem aí no mapinha de movimentação, em 2023, a atual temporada que terminou agora há pouco, ele foi um atacante, um ponta pelo lado direito, ele é canhoto, para quem não sabe, então é aquele tradicional pontinho, extremo, como gosto de dizer, com o pé trocado, recebe parte para cima da marcação, para tentar uma finalização, ou então criar uma boa chance de gol, porém, lá no início da sua carreira, ele chegou inclusive a ser lateral esquerdo, tá bom? Reparem aí em 2020, como ele jogou pelo corredor de esquerdo da sua equipe, na época pelo Santa Cruz e pelo Atlético Paranaense, começou a temporada sendo lateral esquerdo mesmo, foi boa parte da temporada, como um defensor pela esquerda, depois ele acabou até virando um ponta pelo lado esquerdo, depois de se desenvolvendo, acabou realmente virando um ponta mais localizado pela direita, mas é um cara que começou a carreira jogando até como lateral, pelo lado esquerdo, então assim, tem um certo cacuete para exercer uma função defensiva, para recompor, fazer a recuperação da posse de bola, eu creio que ele esteja chegando ao Clube do Rio para jogar como atacante, pela direita ou pela esquerda, seja lá o que for, mas é um cara que numa emergência, pode virar um ala pelo lado esquerdo do campo, já exerceu essa função, tá bom? Torcida do Clube do Rio é muito importante deixar o likezinho também, eu sei que vocês sempre dão moral aqui para o meu canal, mas quanto mais like você deixa, parece que é bobeira, quantos comentários você deixa também, faz o YouTube mostrar o nosso vídeo para mais torcedores, o fenômeno azul chegar aqui em peso, então é muito importante que você deixe o likezinho, tá bom? Seguindo com o Jaderson, temporada de 2023, falei que ele já tinha vivido momentos melhores em temporadas passadas, jogou por exemplo a Série A do Campeonato Brasileiro, não tem muito tempo, então chamo na tela para vocês verem comigo, pequeno histórico na carreira, as últimas quatro temporadas de Jaderson como atleta profissional. Vamos lá, temporada de 2019, jogando pelo Furacão, foram 10 jogos, 7 como titular, nenhum gol marcado, nenhuma assistência, que jogou um jogo do Campeonato Brasileiro e todo o resto no Campeonato Paranaense. Temporada de 2020, jogou um pouco pelo Furacão e um pouco pelo Santa Cruz, 28 jogos, 17 como titular, um gol marcado, duas assistências. Temporada de 2021, aqui jogou um ano inteiro pelo Furacão, equipe de Série A do Brasileirão, 21 jogos, 11 como titular, dois gols marcados e uma assistência. Ano passado disputou toda a Série B pelo Esporte, uma equipe que quase conseguiu o acesso, fez 29 jogos, 21 como titular, três gols marcados e duas assistências. Aqui talvez tenha sido o melhor momento da carreira do Jaderson, jogou por uma equipe grande no nosso futebol, assim como é o Furacão, mas pelo Esporte ele conseguiu ter mais sequência como titular. No Furacão sempre foi apenas um reserva e esse ano a gente esperava que numa equipe menor, tendo mais oportunidades, ele pudesse dar uma deslanchada. Acabou não conseguindo se firmar no cenário nacional, foi reserva de uma equipe que acabou sendo rebaixada para a Série C, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação, a chegada de Jaderson para reforçar o clube do Remo? Bem, pessoal, em vez de regra, a maioria das contratações que o Leão já anunciou, né, já confirmadas, acho que a gente já sabe que vão acontecer, também a maioria delas eu tenho gostado bastante, mas o Jaderson para mim acho que é um patamar abaixo nesses outros nomes. Eu acho que até a nível de característica, estava precisando mesmo o jogador chegar com essas características, um cara de lado de campo, de velocidade, estava chegando muito meio campista, muito defensor, uns caras mais lentos, mais técnicos, estava precisando de um pouco de correria, de parte física. O negócio é que o Jaderson não vem de uma boa temporada, jogou uma Série B, que realmente tem até um nível acima em relação à Série C, mas para uma equipe modesta, que foi rebaixada, ele não conseguiu se firmar, é um cara que está sempre rodando, porém cada temporada joga num time diferente, não consegue, tem uma sequência, vamos ver se ele se firma no clube do Remo, tendo mais espaço, tendo mais minutais, jogando uma Série C. Claro que é um cara que ainda pode se desenvolver, é muito jovem, tem características interessantes, velocidade, drible, tudo mais, é um cara que tem até o cacuete para jogar como lateral, mas nesse momento, pelas poucas temporadas que ele fez, ainda classifico com uma aposta um tanto quanto arriscada, não consigo chegar aqui e ficar animado com a contratação do Jaderson para o clube do Remo, tá bom? Falei para caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda do que eu falei, conta para mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scouts por aí. Valeu!